A internet inteira acaba de parar com a mudança do banner que o Twitter do CSGO acaba de fazer. Essa é a nova logomarca do Counter Strike. É oficial agora, CSGO não vai mais existir. Agora nós teremos um novo game que vai ser chamado apenas CS. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Mas antes de colocar esse banner no Twitter, o CSGO tinha alterado. O banner antigo era exatamente assim, tá? O banner anterior a essa nova logo CS moderna, digamos assim. E o Brook, jogador da FaZe, estava com uma teoria muito legal aqui no Twitter dele. Onde cada um desses 5 bonecos significava um jogo da franquia Counter Strike. O primeiro, o CS 1.6, lendário, né? O segundo foi o CS Condition Zero. Esse aqui não deu muito certo, eu acho. Depois a gente teve o CS Cerce. O quarto boneco significaria o CSGO. E o quinto boneco finalmente seria para o CS2. O quinto game da franquia Counter Strike. Logo depois do CSGO trocar o banner, o Twitter da ESL postou essa foto. Sugerindo que seria um executável do Counter Strike 2. Logo ao lado do executável que a gente tem do CSGO. Mas isso daqui pode facilmente ser photoshopado. Qualquer um consegue criar. Até mesmo eu, se você me der uns minutinhos. De qualquer forma, a internet foi a doideira. O Gabe Fowler, que é um dos maiores informantes aí sobre a CS2, também fez um post. A galera já estava tentando inverter horizontalmente esse banner. Tentando ver se alguma mensagem subliminar ao invés de CS poderia indicar 2D. Talvez seria o CSGO sendo lançado daqui dois dias. Olha, eu acho que esse aqui é o último vídeo que eu vou fazer sobre o assunto. Mas só para a gente dar uma de investigadora, que detetive. As respostas do Twitter do CSGO são muito interessantes. E a gente ainda tem esse avatar. Que basicamente é o agente. E esse agente aqui, o Number K, ele realmente ficou muito popular, velho. Olha só, esse agente aqui é hoje, sem dúvidas, o agente mais popular de todos. Mas se a gente for parar para pensar, esse banner azul. Ele traz, de uma certa forma, uma cara mais profissional para o CS. Então, antes da gente receber a CS2, eu tenho certeza que esse avatar aqui vai ter que ser trocado. Porque isso aqui é completamente o oposto do avatar. Se a gente vai ter um CS mais family friendly, mais profissional, mais agradável aí ao público mais novo. Esse avatar não está condizendo muito. Portanto, a gente pode esperar que antes da CS2 seja lançado, esse avatar vai ser alterado como mais um sinal de que está chegando. Recentemente, o Twitter do CSGO tem feito algumas respostas, geralmente todas em meme. E a galera está vendo aqui que tem algumas dicas soltas por aí. Porque o CSGO lançou um meme aqui com uma descrição de imagem falando que eles são Mac, né? Que seria do sistema Macintosh da Apple. A gente ficou sabendo do TikTok do CSGO que foi criado, verificado recentemente. Mas aí vem a ideia, né? Se for chamar CS2, as redes sociais também terão que ser alteradas para CS2. Hoje, se a gente vem aqui no twitter.com barra CS2, né? O arroba CS2, já tem um cara que é dono dele. Mas também não seria muito difícil a Valve conseguir claimar esse perfil aqui, esse arroba, né? E quanto a esse banner, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Particularmente para mim, mano, não faz diferença nenhuma. Eu achei que está completamente ok, tá ligado? E traz uma cara um pouco mais simples para o jogo, de uma certa forma. E também mais focada no cenário competitivo. O Ropes é um jogador que está sempre relacionado a atualizações. E há muito tempo ele tem falado abertamente sobre a CS2. E fizeram, tipo, uma brincadeira com ele quando ele estava ali no bootcamp treinando e tal. Tentando descobrir algumas informações. Ele se recusa a responder, ele sai correndo e tal. Podemos perceber que é tudo uma jogada de marketing. E está tudo relacionado, tá? Tweets de jogadores profissionais. Tweets do CSGO. Tweets de influencers do CS. O Ropes fugindo, não querendo dar entrevista. A galera pega sempre os banners do CSGO e tenta mexer na saturação do Brie para encontrar alguma coisa. Dessa vez não tinha nada, nenhum segredo escondido. Então, a única coisa que podemos esperar é que realmente esse daqui é o novo logo do CS. A gente teve o registro da patente CS2 por meio da Valve. Isso daqui está tudo em sites americanos aí de registro de patente, de marca e tal. Uma coisa que o informante Aquarius, amigo do Gabe Fowler, percebeu. É que esses registros de marca, essas patentes aí do CSGO, que foram registradas há muitos anos. Tanto a longomarca quanto o texto escrito mesmo CSGO, elas têm relação com essa nova patente registrada que é CS2. Então, tudo isso está interligado e todas essas patentes foram registradas pela Valve mesmo. Somado com isso, está rolando a ESL Pro League 17, que vai terminar no dia 26 de março. Então, se a gente for parar para pensar, se o CSGO quiser ter um novo all-time high e lançar a CS2 junto com esse grande campeonato, que está dando 850 mil dólares de premiação, é algo muito positivo. Afinal de contas, temos os maiores times do mundo jogando aí nesse campeonato. Não é um Major, mas é um campeonato grande mesmo assim. E o Major de Paris está vindo aí, a gente vai ter ele acontecendo no mês de maio. Então, seria interessante que a CS2 fosse lançada antes do Major, para não ficar uma coisa em cima da outra, né? Bom, dito isso, todas as informações que estavam na internet sobre o possível lançamento do CS2 a qualquer momento foram mostradas aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero que esse seja o meu último vídeo na CS1 do CSGO, falando sobre a CS2. Tomara que já essa semana eu faça um vídeo jogando CS na CS2. Se você está hypado, deixe um comentário sobre tudo o que você acha. Eu, particularmente, não acho que o CSGO vai continuar existindo e o CS2 vai ser um outro jogo. Não, eu acho que por um breve período de tempo a gente vai ter uma beta da CS2, para logo depois o jogo ser lançado redondinho, substituindo o CSGO e as skins continuam normalmente. Então é isso, galera. Deixa um likezão aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tamo hypado. Falou!